A competição entre os algoritmos de inteligência artificial se tornou ainda mais emocionante na semana passada, com a divulgação do novo algoritmo da Meta, o Lhama 3, que rapidamente subiu nos rankings e agora já ocupa a primeira posição entre os algoritmos de código aberto. O interessante é que o líder anterior nessa área era um algoritmo da Mistro, que usava uma arquitetura de Mixture of Experts, ou Mistura de Especialistas, que é baseado na existência de um roteador que decide para quais algoritmos mandar os novos dados, para que tomem a melhor decisão possível. Até o lançamento do Lhama 3, essa estratégia de mistura de especialistas era considerada a arquitetura mais eficiente para o aprendizado dos algoritmos de linguagem, que, de certa forma, se aproximaria do funcionamento do cérebro humano, com suas diferentes áreas e especialidades. É também a provável arquitetura do GPT-4, que alimenta o chat-GPT, mas por ser um algoritmo proprietário, nunca saberemos de fato. O Lhama 3 é um algoritmo transformer denso, tradicional, em que os dados passam por toda a arquitetura do modelo, sem a necessidade dos especialistas. Segundo a declaração do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, os algoritmos densos ainda estão tendo importantes ganhos de escala, sem a necessidade de grandes inovações na arquitetura neural dos modelos. Os ganhos de performance, nesse caso, do Lhama 3, aconteceram principalmente pelo aumento no número de tokens, que é o equivalente a palavras ou parte de palavras, que aumentaram em quatro vezes em comparação à sua versão anterior, e na quantidade dos dados de treinamento, que aumentaram sete vezes. A expectativa é que a importância de ganhos de escala deve diminuir nas próximas versões dos algoritmos da meta, levando à necessidade de inovações técnicas nas suas arquiteturas neurais. É possível que a mistura de especialistas seja a mesma solução, ou pode ser que essa inspiração no cérebro humano seja apenas uma distração no caminho para o desenvolvimento de algoritmos super inteligentes.